Sextou, meu povo! Estamos chegando com o Gazeta Esportiva, no seu feriadão, né? No merecido descanso da Michelle Gianella, eu, Marina Buffon, sigo aqui com vocês até as sete da noite. Olha, vamos dar uma olhadinha nessa super dupla que tá aqui comigo hoje, que me faz companhia. Alex Miller, queridíssimo. Tudo bem, Miller? Miller, olha. Alex, né? Chamado de Alex. Você, eu não vou cumprir muita. Mentira, a Tia Salazar aqui do outro lado também. Vocês nem sabem, gente, o que acontece aqui, ele fica pegando no meu pé, tá? Mas com dores realmente. Estava parabenizando, Marina Buffon, quantos anos, irmã? 33 anos. Nossa, parece menos. Parece muito menos. Agora ele fala isso, tá? Parece 20. É, ó, gente, vocês estão vendo como é que vai ser aqui hoje. É, sei sim, Salazar. Ó, a gente vai trazer todos os detalhes da final do Paulista Feminino entre Corinthians e Palmeiras. Olha o Alexandre Silvestre lá, ó, assistindo a gente, dando audiência no feriado. É isso aí, Silvia. Logo, logo a gente vai te chamar pra trazer as informações do que aconteceu nesse primeiro jogo da final. A gente também vai trazer tudo sobre o empate do Brasil contra a Venezuela ontem. E o Sérgio Ramos, é isso mesmo? Alguma chance do jogador vir aqui pro Corinthians? Olha. Não, não, não. Não, não, não. Vai segurar. Não, fala, fala, fala. Não, vai segurar. Fala, fala. Vamos lá. Vai esperar. Segura. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Porque ainda, ó, vai ter sequência do São Paulo, como prometido, né, até o final do Brasileirão. Ainda vai ter muito Palmeiras, Argentina e muito mais. Mas antes, dicas. A gente já voltou por aqui. Vamos começar logo falando sobre o decepcionante empate da seleção brasileira contra a Venezuela. Não quero nem saber, gente. Pode rodar. Pelas eliminatórias, a Venezuela recebeu o Brasil lá em Maturim e, assim como no primeiro turno, segurou o empate com a seleção. O Brasa começou em cima, sobretudo com o Gerson, que capitaneava as principais chances de ataque. Numa delas, deixou o Vini Júnior na cara do gol, mas o camisa 7 acertou a tráfila. E o jogo estava lá e cá. A Venezuela respondia em cima de todos os erros de saída de bola do Brasil. Até que os 43 do primeiro tempo, Rafinha bateu o falta com perfeição e abriu o placar para o Brasil. Golaço! Mas é, meu querido, a nossa alegria durou pouco. Porque o Segovia acertou essa bomba no gol do Ederson para deixar tudo igual em Maturim, um a um. E olha, o empate parecia que cairia por terra quando o Vini Júnior foi derrubado na área e o juiz, após revisão do VAR, marcou o pênalti. E o próprio Vini foi para a cobrança, mas bateu de forma totalmente displicente nas mãos do goleiro. E no rebote, fez isso aí. Que é isso, Vini. Feio demais. Daí para frente, o que se viu foi uma sucessão de ataques ineficientes. E para fechar a partida modorrenta, a expulsão do Alexandre Gonçalves, que atingiu o Martinelli no rosto. Um jogo bem disputado, um jogo franco. E eu volto a afirmar que, para mim, o resultado deixou um pouco a desejar, pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro, logo na virada do tempo, que nos custou aí muito caro. Tá aí, então. Quero saber de vocês, começando com o Alex aqui. Alex, o que você achou desse empate da seleção? Frustrante? É frustrante, até pelo volume de jogo que o Brasil teve no primeiro tempo, principalmente, né? Criou muito, pressionou demais a seleção da Venezuela, que ainda não perdeu em casa, né? Embora esteja fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Ou estava fora antes do jogo, agora não sei como é que ficou a classificação. Mas está ali embaixo. Mas em casa, ela não perde, né? E o Brasil, ele conseguiu no primeiro tempo se impor. O problema é aquela coisa que a gente tem ouvido muito por aqui. A tal da ineficácia. Tem time por aí que está exagerando na dose da ineficácia há um bom tempo. E o Brasil fez uma homenagem a essas ineficácias do país aqui, do Campeonato Brasileiro, fazendo isso ontem contra a Venezuela. Perdendo um gol atrás do outro. O Vinícius Júnior, a gente não pode negar que ele tentou muito, se esforçou, se dedicou, mas na hora de decidir as jogadas, ele errou em tudo, praticamente. Se depender do Vinícius Júnior da seleção brasileira, não dá nem para ele pleitear o prêmio de melhor jogador do Campeonato Acreano. Porque no Brasil ele não decide. Na seleção brasileira, nada acontece com ele. Ele participa, ele vai, ele é atuante, mas não resolve, não decide, não faz nada. Outros jogadores decidem muito mais do que ele. O segundo tempo foi uma bagunça. O Brasil terminou o jogo com quatro atacantes e não chutando bola para o gol. Ele foi botar o Estevam, faltando quatro minutos para acabar o jogo. Então, foi uma bagunça tática no segundo tempo, tentando na base do Abafa. Depois o pênalti perdido pelo Vinícius Júnior e o rebote, que foi pior ainda. Depois o Brasil não criou mais nada. Então, decepciona pelo resultado. Embora o Brasil tivesse jogado o suficiente para ganhar o jogo da Venezuela. É, apesar dessa seleção da Venezuela, dizem eles lá, né? A imprensa local diz que é a maior seleção da Venezuela, a melhor da história. Mas deve ser mesmo, tem bom jogador, inclusive. Tem a melhor seleção da Venezuela da história. E o Soteldo não jogou porque estava suspenso, mas ele é titular também. Sim, e tem essa questão, não perder em casa e tudo mais. Apesar disso, estou com o Alex Miller quando ele fala que é uma decepção. O resultado é uma decepção. E eu não... Eu estou até vendo ali, Dorival Júnior é o técnico ideal para a seleção, tá? Pergunta na tela. Eu não concordo com essa linha de pensamento. Há quanto tempo a gente está falando de técnico da seleção, né? Agora estamos questionando o Dorival, já questionamos o Tite, já questionamos o Fernando Diniz, já questionamos quantos mais. E fica sempre, tem que ser esse, tem que ser aquele, tem que ser aquele. Tem que ser estrangeiro. Será? Será que o problema da seleção é o técnico? Porque eu vou muito na tecla, mais uma vez, do que disse o Alex Miller aqui, dos jogadores. Para mim, o Brasil ontem não conseguiu um resultado pelo mesmo motivo de que ele tem tido dificuldades aí há tantos e tantos anos. Muito jogador que com a camisa da seleção não decide. Já não é, para mim, provadamente, não é mais uma questão de safra. Houve um tempo em que se discutiu muito isso. Essa safra é ruim. Não temos mais jogadores como tínhamos e blá 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 blá. Para mim, fica muito claro também que o problema não é safra. O Brasil tem um grande problema de identidade e de personalidade dos atuais jogadores, ou dessa geração, para não falar dos atuais, porque tem outros ali que invariavelmente estão na seleção, com a camisa do Brasil. Então, se o Vinícius Júnior, se jogasse na seleção que joga no Real Madrid, seria outra coisa. Esses gols que ele perdeu pela seleção brasileira, normalmente ele não perde pelo Real Madrid. O Rodrigo, na seleção, não é o mesmo do Real Madrid. E tantos e tantos e tantos outros. Então, para mim, não tem nem muito a ver com o conjunto, falta de entrosamento, porque esse é um problema rotineiro, sempre foi assim. A seleção nunca tem muito tempo para treinar, desde sempre. Se encontra num dia, faz um treino e no outro dia joga. Sempre foi assim. Então, se não é uma peculiaridade dessa geração. Então, para mim, eu não sei. Eu tento, né, Alex, fazer uma reflexão. É o peso da falta do tempo de jejum sem Copa? Será que é o peso? Não, será que é muito oba-oba das redes sociais? Mas, será que... Eu fico tentando entender o porquê. Porque, para mim, está muito claro. O Brasil tem técnicos capacitados. O Brasil tem jogadores, bons jogadores, para montar uma grande seleção. O Brasil, normalmente, faz como fez com a Venezuela. É melhor, cria N oportunidades de gol. E aí você fala, o resultado, mesmo assim, tem sido decepcionante. Por quê? Esse porquê, para mim, tem muito a ver com os jogadores do Brasil. Que não jogam na seleção, o que jogam nos clubes. E por essas e outras, Marina, que a gente vive falando do Neymar. É, eu até acho que o Brasil tinha que virar essa página do Neymar. Pois é, cara. Mas, assim... Parece que o Neymar já está... Mas, vocês sabem que a gente vai falar sobre isso. Eu sei. A gente vai trazer esse... Estou preparando o gancho. Vale esse gancho, porque é isso que o Alex falou. Ainda mais que o Neymar joga mais de meia, mais de camisa 10. E, assim, o Brasil tem um monte de ponta, né? Tem a Rafinha, tem o Estevam, tem o Vinicius. Mas, um meia armador cerebral, o antigo Alex Cabeção, o Ricardinho, um Ronaldinho Gaúcho. Não tem. Aí o Neymar pode... Sabe que a gente já vai falar do Neymar, inclusive, vamos pensando aí, será que o Vini Júnior não fica tanto atrás, assim, por tentar vestir essa questão de tem que resolver o jogo igual o Neymar fazia? Mas a gente já vai falar disso, tá? Agora está na hora de colocar no ar a opinião do aniversariante do dia, o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, um super parabéns para o senhor. Muita felicidade, muita saúde, muito conhecimento compartilhado conosco. Um beijo aqui de toda a equipe, da Michelle também. E, claro, quero ouvir sua opinião agora. Oi, minha adorada Marina Morena. Marina, obrigado pelos parabéns. 83 anos, você imagina só o que eu vi de futebol, de seleção brasileira. As duas maiores, a de 70 e a de 82. 70 foi campeã do mundo, eleita a melhor seleção do século XX e 82, não ganhou, mas deu show. E essa atual nem ganha nem dá show. Mas é o que tem de melhor, viu? Não tem como ficar mexendo muito nesse time. Tem que injetar nele uma certa... Eu diria até uma certa arrogância. O time precisa acreditar mais em si e procurar dar um show. E não só evitar perder um ponto ou outro. Porque a classificação para a Copa do Mundo está garantida, gente. É tanto time que entra. Vamos torcer para que melhore esse clima todo e que o Brasil volte a ser o Brasil. Beijo, mestre. Parabéns de novo, tá? E ó, partindo da opinião do mestre, dos nossos comentaristas, vamos então para a nossa enquete do dia que tem a ver com o Neymar, tá? A seleção brasileira está sentindo falta do menino adulto, Ney? Nem sabia que era a enquete. Sim ou não? A gente falou disso... Vai botar lá, ó, gazetesportiva.com e vai deixar a sua opinião, deixa também aí nas redes sociais. E aí, então, com a pergunta que eu fiz também em relação ao Vini, me respondam. Faz falta ou não faz? Então, a gente cai nessa pergunta sempre, mas por culpa, como o Salazar falou, dos próprios jogadores da seleção brasileira. Porque se os que estão aí hoje resolvessem a parada, essa pergunta talvez nem fosse feita. Porque o Neymar está há tanto tempo afastado, mais de um ano sem jogar na seleção brasileira, que a gente, né, pô, se os caras estão dando conta, para que vai ficar tentando falar de um jogador que já teve três Copas do Mundo e não resolveu? O Brasil não ganhou nada com ele. Só que o Neymar, tecnicamente, inegavelmente, é um grande jogador, talvez ainda o melhor do Brasil. Não sei se ele quer ser ainda o melhor do Brasil, fisicamente, se ele tem condições de voltar a ser o melhor. Mas, por tudo que ele representou, por tudo que ele representa, ainda o nome dele é comentado como alguém que faça falta a essa atual seleção. E do jeito que as coisas estão, eu acabo pendendo para o lado de que ele está fazendo falta. De repente, ele ir lá, a gente poderia ver um algo mais. De repente, o próprio Vinícius Júnior se respaldar na liderança do Neymar, liderança técnica dentro de campo, né? Se achegar o Neymar para poder tentar dividir essa responsabilidade. Sim. Porque você está falando, falando, eu estou até concordando, mas eu estou na dúvida de qual é o seu voto. É sim. É sim ou não? Eu falei, eu estou pendendo para o lado de que ele faz falta. É sim, é sim. E eu até aproveitei com ela que estava se estendendo aqui, porque eu estou numa dúvida, ainda não sei o que eu respondo disso. Porque é muito por aí. O que pega para mim é o seguinte, essa carência do armador, isso pega muito para mim. Quando eu vejo a seleção com o Paquetá na armação, nós temos ótimos volantes, nós temos ótimos pontas, temos centro-avante, não temos tantos, né? Mas você tem centro-avante. O meia-armador, o camisa 10, eu vou repetir, sabe? O Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo ali, aquele cara que jogava mais atrás dos atacantes. O Alex, o Cabeção, o Ricardo. O Ganso, cara. É, pode ser. O Ganso seria esse cara. É, esse cara. Eu sinto falta desse cara, desse personagem na seleção brasileira. E o Neymar, ele tem, obviamente, ele tem capacidade técnica para ser esse cara. Ele não tem mais a mesma velocidade. Você joga ele para o meio, ele vai sobrar. Igual o Miller, cara. O Miller, o que você não viu jogar, acho. Eu vi. Ou no fim da carreira. O Miller era assim no começo, velocidade e inteligência. Mas depois, com o passar da carreira, ele foi para o meio. No Corinthians, ele está mais velho. E ele é vice-campeão da Copa do Brasil de 2001, contra o Grêmio, fazendo gol no Olímpico. Aliás, um golaço. Ele já é um cara jogando de maneira mais cerebral ali, naquele momento. E, cara, para mim, assim, eu voto no sim por causa dessa ausência do meu armador. Mas eu quero que fique claro assim. Eu não acho que o Brasil ainda depende do Neymar. Porque o Brasil já teve o Neymar, como disse o Alex. Uma coisa é depender, outra coisa é fazer falta. É, por três Copas do Mundo e não adiantou. Então, assim, não acho que é uma dependência. Mas, pessoal, seria útil. Se ele estivesse pronto para ser convocado, uma menina. Seria útil. Então, é aquele sim com ressalvas. Não é uma dependência, é precisa no cara. Ai, meu Deus, sem ele não dá, não é isso? Sim com ressalvas. É isso, então, dos nossos comentaristas aqui. Muito bom. E agora, então, bora para a Nelk Micarena, onde foi realizado hoje, acabou agora e há pouco, o primeiro jogo da final do Paulistão Feminino. E quem acompanhou tudo por lá foi o nosso querido Alexandre Silvestre, que chega aqui ao vivo para falar com a gente. Boa noite, Silver. Tudo bem, Marina? Um beijão para você. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Feriadão de final de Campeonato Paulista Feminino aqui na Nelk Micarena. Eu estou posicionado na zona mista. Meus colegas jornalistas todos aqui, vou pedir para o Rafael Leão mostrar o entorno aqui do repórter da Gazeta. E do lado de cá, algumas jogadoras também. Pode trazer e volta, Rafa? Tem uma jogadora que chegou aqui para falar com a gente, é a Vicky. A Vicky, o Corinthians venceu por 1x0, pessoal. Vitória do Corinthians por 1x0, já vou falar um pouquinho mais do jogo. Vamos ouvir a Vicky Albuquerque, jogadora do Timão, que bateu o Palmeiras no derby nessa primeira final do Campeonato Paulista. Então, a gente não vai contar com a vantagem. Mesmo se ela fosse mais larga no empate, a gente quer ganhar os dois jogos. Então, a gente vai tratar como se isso fosse uma realidade e a gente vai lá em Campinas para conseguir ganhar o jogo, independente do placar que seja. O jogo da volta vai ser em Campinas, pessoal. Eu explico por quê. É mando do Palmeiras. O jogo será quarta que vem, às 3h30, no mesmo horário que aconteceu hoje. Só que a Polícia Militar do Estado de São Paulo vetou o Allianz Parque. Porque no mesmo dia mais cedo, às 11h da manhã, o Corinthians recebe o Cruzeiro aqui na Nelk Micarena. O Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. E por conta sempre daqueles prováveis e muitas vezes costumeiros encontros de facções, de briguentos, de torcidas organizadas. Parte dos torcedores das organizadas se encontram, se degradeiam, muitas vezes se matam. Então, a polícia não quer ver confusão pela cidade com o jogo do Corinthians de manhã na Nelkímica e jogo do Palmeiras feminino à tarde no Allianz Parque. Pode haver encontro no metrô, no trem, pelas ruas da cidade. Então, o Palmeiras vai jogar o jogo da volta da final do Paulistão feminino em Campinas, no estádio do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje, 1x0. Primeiro tempo, domínio amplo do Corinthians, que é um timaço, digamos assim. É o melhor time do futebol brasileiro, talvez até do nosso continente. O Corinthians venceu por 1x0 o gol logo no comecinho da Gabi Zanotti, uma jogadora muito experiente, a camisa 10. Teve oportunidade para ampliar esse placar. A goleira do Palmeiras fez algumas grandes defesas. No segundo tempo, o Palmeiras deu uma reequilibrada no duelo. Conseguiu incomodar mais o Corinthians. Chegou perto do empate e, na parte final do jogo, foi uma blitz do Palmeiras para cima do Corinthians. Com zagueira do Timão tirando bola em cima da linha, junto à trave, no lance final. Mas não deu para o Palmeiras empatar. Sai em desvantagem, o Corinthians leva essa vantagem para o segundo jogo, que, repito, será em Campinas. O Corinthians, que é o atual campeão paulista, ganhou a disputa no ano passado. É o atual campeão brasileiro. É o atual campeão da Supercopa do Brasil e também da Libertadores da América. Missão muito complicada para as meninas do Palmeiras, na tentativa de buscar uma inversão nesse placar para tentar sair com o título. O Corinthians ganhou a primeira, o segundo jogo é a quarta que vem em Campinas. Já já eu volto para falar do futebol masculino do Palmeiras, diretamente aqui da casa do Timão. Agora sim, quero saber, começando com o Salazar aqui, esse 1x0 no placar, você acha que foi realmente um bom placar para o que você viu do jogo? A gente estava vendo lá na redação, né? Marina, vou te falar, a coisa está ficando cada vez mais equilibrada. A hegemonia do Corinthians continua, o Corinthians realmente tem uma hegemonia muito grande, o trabalho é o maior trabalho, um dos maiores do mundo, sem nenhuma dúvida, um dos maiores trabalhos desenvolvidos no futebol feminino no mundo. Só que você percebe que os outros estão chegando, né? Ano a ano, o Corinthians vence com mais trabalho, com mais dificuldade, os jogos estão ficando mais difíceis. A semifinal já foi um empate na Neoquímica Arena, que saiu com o Corinthians fazendo um gol de pênalti, empatando, que estava perdendo, quase que veio a primeira eliminação, derrota dentro de casa ali. Agora veio essa vitória, para mim toda vitória é muito importante. A vantagem do Corinthians, ela é uma grande vantagem. Um jogo que se mostrou tão equilibrado, para você decidir fora, ir com a vantagem do empate não é pouca coisa. O Corinthians poderia ter ampliado, principalmente no primeiro tempo? Ele poderia, teve N oportunidades para isso, uma incrível ali de dois contra um, era só rolar, a goleira saiu, enfim. Mas no final também não tomou um empate, porque Deus não quis. Então, o resultado é bom resultado, só que o Corinthians, entendo, precisa jogar mais do que tem jogado. Está sempre sob risco e se livrando e se livrando. Acho que a final está completamente aberta. É isso, Alex, também? Eu concordo com tudo o que o senhor Lazara falou e acrescento que o fato de o Corinthians jogar fora de casa o jogo da volta, isso será minimizado e neutralizado, porque o jogo não vai ser no Allianz, vai ser em Campinas. Quer dizer, para o Palmeiras também vai ser um campo neutro. Então, a diferença vai ser a torcida, né? Que é a torcida única, então só vai poder entrar a torcida do Palmeiras. Essa é a diferença. É que é uma diferença grande, porque no futebol feminino, elas não estão tão acostumadas com esse clima, né? Você tem alguns jogos, como hoje, 37 mil pessoas. Mas, assim, pega o Campeonato Brasileiro inteiro, perdão, esse é o Paulista, né? Pega o Campeonato Paulista inteiro, quantos jogos teve um público desse? Então, assim, não é algo assim tão comum na vida delas. Em Campinas, só com o torcida do Palmeiras, quantas pessoas você acha que vai ter no estádio? Não vai passar de 5 mil, cara. Sério? Ah, não vai. A torcida não abraça, sim? Não, ainda mais fora, sim. Você acha que o palmeirense vai sair da capital paulista? E o campineiro, não vai para ver um bom jogo? Pode ser, mas 5 mil. 5 mil? Eu estava pensando uns 12 mil. Tomara, tomara que você esteja certo, mas eu não acredito. Sim, eu estou com o Alex nessa, assim. É a única, em tese, maneira do Palmeiras tentar igualar isso. É, porque o campo é o mesmo para os dois e sem nenhum tipo de familiaridade das duas equipes em relação ao gramado do Brinco de Ouro. Eu estou com vocês, meninos. E, ó, a portuguesa está perto de passar por uma transformação. Ontem, o Conselho do Clube aprovou por unanimidade o projeto para tornar a Lusa uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ainda resta mais um passo para tudo ser oficializado, mas o Alexandre Silvestre já acompanhou tudo o que rolou lá no Canindé. Então, olho na tela. Amor não se compra. Aqui é luta. Aqui tem amor no Canindé. Não corta a cabeça para ninguém. Aqui é luta no Canindé. Mas pode ser negociado numa emergência ou não. Afinal, são anos e anos de degradação no corpo e na alma, levando ao colapso. Numa emergência, pede-se socorro. E socorro, muitas vezes, custa dinheiro. A XP faz toda a estruturação, financiamento da Operação Futebol junto com a Tauá, né? E junto com isso, vai fazer a recuperação judicial da Portuguesa. Estima-se aí uma dívida histórica da Portuguesa em torno de 550 milhões. A Tauá já está organizando o planejamento de futebol para cinco anos e orçamento de 263 milhões nesses cinco anos. E a Arena, a Arena Moderna, que a gente tanto sonhou, né? Jogada às traças por péssimas gestões, para dizer o mínimo, a Portuguesa entrou num buraco quase sem fim. Contas bloqueadas. Dívida superior a 500 milhões de reais. Equipe na última divisão do futebol brasileiro. E set social pendurada por um fio. Tudo isso pode fazer parte do passado no entendimento de torcedores e dirigentes que apoiam a SAF na Portuguesa de Desportos. É a minha missão, né? Vou entregar o que eu prometi, que é uma Arena, o futebol separado do clube, né? E a Portuguesa equacionada com as suas dívidas. Esse é o legado. E por aclamação, Deus SAF na Lusa. Alguém contra? Viva a Lusa! Viva a Lusa! Lus no fim do túnel. A Portuguesa, que ainda respira por aparelhos, projeta a partir de agora um futuro promissor e saudável com a chegada da SAF. A Portuguesa foi fundada em 14 de agosto de 1920 e está sendo refundada agora dia 14 de novembro de 2024. O projeto promete injetar um bilhão, bilhão com B de bola de reais na Portuguesa, renegociar dívidas, transformar o Canindé numa arena multiuso, reestruturar o clube social e recolocar o time de futebol de tanta tradição na elite em cinco anos. Agora, com 84 anos, eu tenho consciência da realidade. O apagar das luzes, aos poucos, chegará. Mas antes do apagar das luzes, o meu sonho é o sonho dos cinco anos de idade, é ver a Portuguesa como um grande time e de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É muito gratificante ver a torcida empolgada com isso. Agora, agora tem que trabalhar. A responsabilidade começa agora. Vamos, Portuguesa! Sua história é tão bonita! Por você, eu sou capaz de dar minha vida! É a luz do novo Portuguesa! Viva, Portuguesa! Viva, Portuguesa! A luz não é grande, ela é gigante! Ela é gigante! Portuguesa! Aqui é a luz do Canindé! A nossa patoela! Nossa senhora de Pátua! Aqui é a... Alex, me fala aí da sua luz, então. Você estava aí todo, né? Os canos ainda acho que o Alex é palmeirense. Não, cara. Eu tenho... Assim, eu só não falo que eu sou torcedor da Portuguesa, porque eu nasci palmeirense, mas eu sou apaixonado pela Portuguesa. Eu adoro a Portuguesa. Eu torço muito pela Portuguesa. Só deve ter algum... Cara, eu sempre achei a Portuguesa simpática, mas quando eu comecei a minha carreira como repórter na Rádio Bandeirantes, na época a Portuguesa tinha um timaço, que foi finalista de campeonato brasileiro, chegou em decisões, paulistão. E você cobria a Portuguesa? Eu cobria a Portuguesa todo dia. Eu peguei o Zagallo na Portuguesa. Eu cobria a Portuguesa diariamente. Eu fiquei amigo do Zagallo. Você criou esse carinho de adulto, já? Criei. É, eu criei como adulto. Ah, tá. Mas por causa da minha profissão, por causa da minha presença diária. E eu acabei conhecendo todos da Portuguesa, do clube, os dirigentes, torcedores, o pessoal da Leões da Fabulosa. Acabei me sentindo como um integrante de uma nova família, assim, sabe? Me sentia numa família lá dentro do Canindé. Todos me recebiam muito bem, me tratavam muito bem, todo mundo. Cara, e eu comecei a torcer pra Portuguesa ferrenhamente e tal. Quando a Portuguesa caiu, eu chorei, cara. Quando foi pra... E agora que eu não voltou pra Série D, eu fiquei muito feliz. Eu postei, inclusive, no meu Instagram, um vídeo com a camisa na Portuguesa, falando, comemorando a volta pra Série A1 do Campeonato Paulista. E isso me deixa... Eu tô arrepiado de falar. Eu juro que eu tô arrepiado. Eu tô emocionado de ver a Portuguesa voltando. Desculpa te cortar, mas essa é a solução mesmo? Você acredita que sim? Ah, mas não tinha outra. Não tinha outra, Marina. A Portuguesa tava fadada ao desaparecimento, à falência. E, de repente, surge um grupo com o potencial de colocar um bilhão de reais em toda a situação, né? Envolvendo nova arena, dívidas, futebol, enfim. Imagina, é um presente que cai do céu pra um clube tão tradicional que eu considero clássico quando a Portuguesa enfrenta um Palmeiras, um Corinthians. É clássico, Palmeiras e Portuguesa, Corinthians e Portuguesa. Então, gente, a Lusa vai ressurgir e em breve estará de volta aí no lugar em que ela nunca deveria ter saído. Avante, Lusa! É só tomar cuidado, tem que tomar cuidado, né? A gente viu outros processos de SAF que não deram certo, inclusive dentro do Brasil, mas não só no Brasil. Vai, pra ficar no caso mais emblemático e recente aqui, o Vasco da Gama. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, né? Eu, quando vejo o torcedor comemorando assim, eu fico sempre com o pezinho atrás, sabe? Tudo bem, tem que... Acho que a gente tem que olhar com um olhar otimista. Era o único caminho, não tinha. Recuperação judicial era o único caminho pra Portuguesa. Então, se tomar essa decisão, eu concordo com essa decisão e tudo mais, mas não tá nada feito ainda. Nada foi construído ainda. É, tem que ficar olhando, tem que ficar de olho, acompanhar. Tem que acompanhar de muito perto. Eu só não gosto dessa impressão que muitas vezes a gente passa de que a SAF é a solução pra tudo e é certeza de que vai dar certo. Às vezes não é. Pra dar certo, tem que ter uma fiscalização, tem que ficar em cima. Aí, tomara que dê certo com a Portuguesa. É isso, ó. Eu vou aproveitar que o Salazar tá aqui na bancada pra falar de Corinthians, é claro, né? Porque você aí em casa tá querendo falar de Corinthians. E, ó, Salazar tem torcedor sonhando com o zagueiro Sérgio Ramos. Me conta essa história, tem alguma chance disso acontecer? Eu duvido não, cara. O Memphis já tá aí, Sérgio Ramos vem pra cá. O que que é isso aí? Mas tem dinheiro pra isso? Pô, tinha dinheiro pra Memphis Depay? Arrumaram um jeito com patrocínio, vai saber. Ele curtiu uma postagem do Memphis, recentemente. Mas aí também, o Memphis, a gente tem que lembrar isso, né? O Memphis é um jogador, jogava na Europa, tem muitos amigos. Então, se for lá nas curtidas do Memphis, é um porrada de ex-jogador. De ex-jogador não, de ex-jogadores, de atuais jogadores que estão lá na Europa, tudo mais. Gente, eu fui buscar informação sobre isso, começou muita gente a perguntar e falar de Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, realmente, ele foi oferecido ao Corinthians. Houve uma conversa pro Corinthians avaliar a possibilidade de contratar o Sérgio Ramos. Isso existiu. Recentemente, no sorteio da Federação Paulista, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, foi questionado sobre isso e admitiu. Não quis entrar em detalhes, mas falou. A situação dele é como de tantos outros. Do Sérgio, dos outros, a gente avalia. Ou seja, isso existiu. Houve o Corinthians ali, teve o nome de Sérgio Ramos na mesa, pra avaliar e entender o que ali não era o momento. É na hora que ele traz o Memphis Depay. Ah, agora não é o momento, tudo bem. A gente tá muito perto. Ah, é naquele momento ali. Isso, ali atrás. Na hora que veio o Memphis Depay. E a gente tá muito próximo já de ter uma nova janela. O Corinthians quer um zagueiro. Eu falei isso no Gazeta Esportiva aí, algum dia desses. Eu falei, o Corinthians quer um zagueiro. E aí voltou, então, o papo do Sérgio Ramos. Por quê? Porque além do Corinthians querer um zagueiro, também outra informação que nós trouxemos aqui há alguns dias, o Corinthians pensa em outro nome midiático pro ano que vem. A Esportes da Sorte entende que isso deu muito certo. E agora o Corinthians conversa não só com a Esportes da Sorte, o atual patrocinador, mas com outros, que também olharam isso e falaram, pô, isso aqui é interessante, pode ser bacana. Então o Corinthians estuda possibilidades também com outros patrocinadores e a ideia é trazer outro reforço midiático. E aí, pô, eu preciso de um zagueiro. Concordamos, queremos outro reforço midiático. O Sérgio Ramos foi oferecido. Sabe quando as coisas começam a casar? Então o que a gente pode dizer é isso. O nome do Sérgio Ramos não é aquela coisa, aquele sonho mega distante, coisa... Não, o nome dele realmente é conversado e avaliado dentro do Corinthians e hoje você tem pessoas dentro da diretoria que estudam com o staff do Sérgio Ramos, com patrocinadores, aí vai ali e fala com o departamento financeiro, fala com o jurídico, fala... E aí, você acha que dá, você acha que não dá? O cara quer isso, o cara quer aquilo. O Corinthians vai tentar entender se é viável. Se o Corinthians entender que é viável conseguir um parceiro pra isso, o Corinthians vai sim, provavelmente, fazer uma proposta pro Sérgio Ramos na próxima janela. Mas e o Veríssimo? Porque também enrolou, ele pode ser repatriado, pode voltar, e aí? O Lucas Veríssimo é um jogador muito bem avaliado. Essa atual gestão, ela não queria ter perdido o Veríssimo. Mas passaram por um... Foi um mico danado. Foi um erro gigantesco, crasso, foi um mico danado, mas nunca esteve em xeque a capacidade técnica, muito pelo contrário, o entendimento já da atual diretoria, quando ela assume, era de que o Veríssimo era o principal zagueiro do Corinthians. Seria titular absoluto. Seria titular absoluto. Então, ele tá lá, bom, ele tá no futebol árabe e tudo mais, e o Corinthians pensou nele no sentido de, pô, será que ele vai ficar lá quanto tempo, tá feliz, quer vir por empréstimo, já que a gente quer um zagueiro, porque não veio a possibilidade do Veríssimo. Só que aí a gente tem uma informação, inclusive o Yuri Medeiros fez essa matéria pro site da Gazeta ontem, entrevistando o pessoal do Veríssimo, de que ele não pretende voltar agora. Faz muito pouco tempo que ele foi pra lá. Não é a ideia, não é o plano inicial voltar neste momento. Então, é um nome que agrada bastante, mas que pelo caminho da carreira que o Veríssimo tá tomando neste momento, não deve vir pro Corinthians. Certo. E Alex, você, ouvindo então, dos dois, né, temos Sérgio Ramos de um lado, e esse retorno que tá muito longe, capaz de não acontecer, do Veríssimo. Você, o que tem a dizer sobre esses dois zagueiros e sobre a possibilidade de eles virem? Até pela idade, também pela qualidade, se fosse pra escolher entre os dois, eu escolheria o Lucas Veríssimo. Agora, como estratégia de marketing também, e tem que ver como é que o Sérgio Ramos está hoje, em vários aspectos, né, fisicamente, vontade... Trinta e oito anos. Então, e vontade de jogar, ele tá com essa idade, com tudo que ele já fez na vida, com tudo que ele ganhou, ele teria ainda vontade de passar por isso aqui, de se adaptar a uma nova realidade, a um novo costume, jogar um paulistão no interior, passar calor de 38 graus, depois voltar e passar o frio aqui. Viajar, viajar, viajar. Aí entra o brasileiro, vai lá pra Casa do Chapéu e volta. Ele vai aguentar, ele quer. Ele tá motivado pra isso, ele tem consciência de que é assim aqui, não tem jeito. Não vai ser um estrangeiro que vai vir aqui e começar a reclamar de como é a realidade do futebol brasileiro. É assim. E assim, esse caminho é o Memphis Zepay. Inclusive, já foi passado pra mim de que o Memphis Zepay seria importante nisso. Se o Corinthians entender, não, tudo bem, a gente vai fazer uma proposta pro Sérgio Ramos, o Memphis Zepay entra na jogada. Eles são amigos pessoais e dependeria muito dessa conversa do Memphis Zepay. O Corinthians usaria o Memphis como trunfo pra tentar convencer o Sérgio e pra conseguir esse tipo de informação que o Alex falou. De repente, o Memphis entrar na jogada pra entender, Sérgio, aqui é assim, as viagens... Porque ele já tem... Exato. Tá tendo essa vivência e vai ter ainda até o final do ano. Então ele vai ter isso pra passar, até pra entender do Sérgio se... Eu acho que o Corinthians é muito grande e é maior do que qualquer jogador pra ele ficar refém de uma estratégia de marketing. Porque, ah, Sérgio Ramos é legal? Pô, muito legal. Um nome mundialmente conhecido. Vai pro futebol. É? Vai pro futebol, pro time. Então, e se o cara chega com 38 anos, nessa maratona aqui, vai começar a se machucar muito, é lesão, não aguenta. Ganhando uma bala. Aí perde na corrida pro Estevam, já vai falar, pô, tá vendo? Não aguenta mais. Eu dou um exemplo que, de repente, pode queimar um pouco a imagem do cara e atrapalhar o Corinthians, que não vai contratar um outro jagueiro. Tem que pensar primeiro na parte técnica de campo, depois no marketing. O Corinthians não é o Inter de Miami que tá ali. É isso. Não tem pressão nenhuma. Ó, eu tenho uma pergunta pra você, Salazar, sobre a questão do transfer ban. O Corinthians tá com o transfer ban, né? Mas seja... Salazar, transfer ban e contratação. O Corinthians pode ou não pode contratar? Seja Sérgio Ramos ou qualquer um. Não, não pode contratar. Só que o transfer ban, você não precisa nem pagar a dívida. Se você chegar a um acordo com o seu credor, que conseguiu lá o transfer ban na FIFA, só chegar a um acordo, o transfer ban cai imediatamente. O Corinthians, em tese, não tem pressa. Porque aí você não pode contratar, a jornada tá fechada. Então, é um transfer ban meio que agora, ah, o Corinthians tá com o transfer ban e daí? Não ia poder contratar com ou sem transfer ban. Então, se chegar um dia antes da janela abrir, e o Corinthians se entender lá com o Balbuena, chegar a um acordo, acabou. Não tem problema nenhum. Então, assim, em tese, não teria preocupação. A preocupação do transfer ban do Corinthians, nesse momento, é com o caso do Hugo Souza. Porque o Hugo tem uma peculiaridade, precisa chegar a um acordo até 30 de novembro, você tem que fazer ali uma espécie de pré-contrato. Aí, sim, o transfer ban atrapalha por causa dessa peculiaridade com o Hugo. Porque, pros demais, pra janela, esquece. Mas tem algum risco com o Hugo ainda? O Hugo tem, claro que tem. Eles dizem que não. O Corinthians está otimista. A informação que a gente tem é que realmente o Corinthians conseguiu um fiador. Eu já até sei quem é o fiador, né? Enfim, vamos apurar melhor essa história. De que maneira isso vai acontecer. Mas o Corinthians tem uma pessoa ali de confiança, que vai investir um dinheiro, provavelmente à vista, pra resolver a questão. O Corinthians paga pra essa pessoa, deve ser assim que vai funcionar. Mas ainda parcelado ou à vista, Hugo? O Corinthians vai pagar parcelado pra esse fiador. E o fiador pagaria a vista. A ideia do Corinthians é essa. Tá tudo alinhado com essa pessoa, com esse investidor. Por isso que o Corinthians está otimista em resolver essa questão. Mas ainda não resolveu. Então, eu acho prudente a gente aguardar. É até 30 de novembro que o Corinthians tenha essa prioridade com o Flamengo. Muito bom. A gente vai voltar, então, pra Neoquímica Arena agora? Ô, Silvia, volta aqui pra telinha. Quero saber se você fechou tudo, então, desse derby aí da final do Paulista Feminino. E, claro, traz pra gente tudo sobre Palmeiras, né? Final de semana aí, sem jogos. Palmeiras está se preparando. O que você tem pra gente? Verdade. Mas, ó, ali a Apoliana, que é a zagueira. Dá pra ver ali, Rafael? Apoliana, zagueira, capitã do time do Palmeiras. Futebol feminino. O Palmeiras está deixando a Neoquímica Arena após perder o primeiro jogo da decisão do Paulistão feminino de futebol por 1 a 0. O jogo da volta é na quarta-feira que vem, em Campinas. O Palmeiras não vai poder jogar no Allianz Parque porque o Corinthians vai jogar na Neoquímica de manhã. A polícia não quer confronto de torcida. Então, o jogo da volta da final do feminino do Paulistão vai ser em Campinas, um brinco de ouro da princesa, às 3h30, quarta que vem. E na mesma quarta que vem, às 18h, só que lá na Bahia, na Fonte Nova, o Palmeiras encara o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, na briga pelo título do Brasileirão. O tricampeonato, que é um sonho também da torcida palestrina. E o Abel Ferreira tem problemas. Vamos lá. Goleiro Everton, que está com a Seleção Brasileira. É reserva lá do Dorival Júnior. Não haverá grandes novidades porque o Everton vai jogar pela Seleção Brasileira na terça-feira da semana que vem, à noite. O jogo é contra o Uruguai na Fonte Nova. O Everton, além de goleiro, que não tem que se mexer tanto, é reserva. Então, ele sai do jogo, esquenta o banco, provavelmente sai do jogo, vai para a concentração do Palmeiras em Salvador. O Palmeiras já estará na Bahia. Dorme lá com os companheiros dele. E no dia seguinte, às 18h, defende o Verdão contra o Bahia nesse jogo. Agora, quem não vai poder participar da partida contra o Bahia? O Mike tomou o terceiro cartão amarelo. O Richard Rios, que foi convocado pela Colômbia, está fora também com suspensão. O Gustavo Gomes, eu praticamente descartaria porque o Gomes também joga na terça-feira, só que pelo Paraguai, o jogo é na Bolívia. Logística complicada para o cara do jogo na Bolívia, na terça-feira, voltar a tempo, com condições de jogar às 6h, às 18h, pelo Palmeiras. Então, aí, nesse caso, deve entrar o Vitor Reis. E a principal perda do Palmeiras para esse jogo é o Estevão, que também tomou o cartão amarelo. Esse será um enorme desfalque. Mas, de repente, o homem lá de cima escreve certo, por linhas tortas. O Dudu não está pedindo passagem? Ah, mas o Dudu, tal, não sei o quê. O Felipe Anderson não gosta de jogar na ponta direita, e ele está jogando na ponta esquerda. O Abel mesmo reconhece isso. Então, Abel, pega o Felipe Anderson, ou põe no banco, agora eu vou cornetar, ou põe no banco, então muda ele para a ponta direita nesse jogo, já que não tem o Estevão, e mete o Dudu pela canhotinha, irmão. Está dada a dica. Essa é fácil. Beijo. E tem entrado bem nos últimos jogos, e ele está pedindo essa oportunidade. Ele já está treinando muito bem, está sendo elogiado no dia a dia. O Abel o elogia nas coletivas, então ou o Abel está mentindo, ou ele tem que fazer jus ao que ele mesmo fala, que é colocar o Dudu quando tem uma oportunidade, porque ele não tem outro para colocar quando o Estevão não joga. O Lázaro, não, pelo amor de Deus, já não me conforma por ter renovado o empréstimo até o meio do ano que vem. Agora o Rony, uma fase, se nem pelo meio está jogando, vai pelo lado, não vai atrapalhar. Então, é o Dudu que tem que jogar, e o Felipe Anderson que vai para o lado direito. A única questão é o Gustavo Gomes, realmente é uma situação bem difícil, porque ele, ao contrário do Everton, ele é titular da seleção paraguaia, voltou a ser titular. E o Paraguai joga na terça, na Bolívia, e o Gomes sendo titular... Mas você acha isso um problema? Acho porque o Gomes voltou a jogar bem, mas o Vitor Reis é bom jogador também, e vai formar uma boa dupla com o Murilo. Não estou dizendo que o Gomes não é bom jogador, que não faz falta, não é isso. Mas ele é titular absoluto. É, mas não é um... Não acho que muda... É, a liderança em campo. Assim, a falta, a ausência do Estevão, obviamente, é muito mais sentida do que a do Gomes. Mas, cara, se o Gomes está à disposição, tem que jogar. Eu acho a ausência do Gomes, bom, natural, acho que não vai mudar nada para o Palmeiras, sinceramente, para esse jogo e tal. Agora, a questão do Dudu, vai muito no que o Alex falou, né? A situação, meio que coloca o Abel contra a parede. Você tem todo mundo lá, e o Dudu é banco, alguns podem querer, outros não, mas o Abel vai ter muito argumento para não colocar. Agora, ele está numa situação que, se ele não colocar o Dudu agora, é meio que um recado, Dudu. Obrigado, um abraço, procura um time aí, daqui a cinco jogos, porque... Essa é a impressão que dá. Então, assim, não... Para mim, a escalação do Dudu, ela vai causar um reflexo no futuro. Não é nem uma questão muito de campo ali, se vai dar certo, se não vai dar certo. Para mim, assim, a escalação dele, naturalmente, ele tem que ser o titular, concordo com os amigos. E se ele não for, vai ficar estranho. Fica ruim. Vai ficar estranho. Pode ficar ruim até para o ambiente. Aí não é mais uma questão de campo, bola, tática, qual a melhor, qual a melhor. Vai ficar estranho, se o Dudu não for titular, nesta, nesta condição de agora. Exato. E, ó, o Palmeiras precisa ganhar, de todo jeito, se não for, hein? Vai ajudar o Corinthians a ganhar, né? Muito bom. A gente já vai para o São Paulo? É isso? Bora para o São Paulo, então, porque, ó, a gente mostrou aqui, nos últimos dias, a sequência dos jogos do Corinthians, do Palmeiras, até o final do Brasileirão. E hoje, sextou, é a vez do São Paulo por aqui. Então, vamos conferir os jogos, a sequência do São Paulo. Então, a gente tem Red Bull Bragantino e São Paulo fora de casa. Depois teremos São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbis. Grêmio e São Paulo fora. São esses. Aí, na segunda página aqui, para acabar de vez, São Paulo e Juventude em casa e fora. Jogo importante, a depender de como estará a tabela para o Botafogo, Botafogo e São Paulo. Vamos, então, agora, destrinchar um a um esses duelos aqui. Quero saber de vocês o primeiro, já vai ser na quarta-feira, né? Lá em Bragança Paulista, esse jogo aí. Jogo importante para o São Paulo, para o Bragantino também. O que você quer saber? Eu quero saber o que vocês acham que vai dar. Palpite, é isso? Palpite e também um toque de informação. Favoritaço contra o Red Bull. Favoritaço. Muito, muito. Jogo para três pontos. O Palmeiras, que conseguiu ir lá em Bragança Paulista e empatar por 0 a 0 porque foi incompetente, mas o São Paulo... É para crítica pesada se não ganhar esse jogo. É, né? Assim, é feio. É um jogo que o São Paulo tem ganho. O Bragantino está arrasado. O Bragantino está na zona do rebaixamento e não demonstra nenhuma força, nenhum sinal de que vai reagir. Não é aquela coisa de estar lá, mas estar reagindo. Não, pelo contrário. Bem mal, né? É jogo para o São Paulo ganhar. E fora, sinceramente, em Bragança não quer dizer nada. Então, assim, é jogo para ganhar. Muito bom. Então, o segundo jogo é dessa sequência contra o Atlético Mineiro no Morumbis. Como vamos para esse jogo aí? Acho que o Atlético está bem... Cara, é difícil esse jogo, hein? Difícil, porque o Atlético precisa de pontos. É isso, o Atlético precisa de pontos. A derrota na Copa do Brasil e a decadência do Atlético ali no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, você vê que o discurso na coletiva pós-Copa do Brasil é que está proibido o assunto final da Libertadores. Eles perceberam que o ano que vem está em risco, totalmente em risco. o jogo corre o risco de... Ficou fora da Copa do Brasil, não ganhou o título da Copa do Brasil, aí perde a Libertadores e não pega a vaga para a Libertadores o ano que vem que é brasileiro. Então, assim... E o Botafogo é favorito na final da Libertadores. Eu também acho. Eu também acho. É um jogo bem difícil. É um jogo difícil. Esse é um jogo difícil. O Atlético é o décimo colocado agora do Campeonato Brasileiro, com o empate contra o Flamengo que passou o Corinthians, mas ia ter um jogo a menos, se não me engano, ainda. Tem. Um a menos. É amanhã. Atlético Paranaense... Tem que ganhar esse jogo para o Atlético Paranaense e outro que vai cair. Para mim, os quatro rebaixados já estão definidos. Então, aí, o São Paulo vai ter dificuldade, mas acho que é jogo para ganhar em casa, com pressão, é jogo para ganhar. E contra o Grêmio fora? Isso é mais difícil, porque o Grêmio também não pode bobear. Se começar a perder de novo, ele volta lá para trás para brigar. Resultado, palpite. Acho que o São Paulo empata esse jogo aí. Acho que o São Paulo perde para o Grêmio. Ih, olha aí, então, gente. Ganha do Red Bull e empata com o Galo. Nossa, está bom então, hein? Aí, dois últimos jogos contra o Juventude em casa. Ganha do Juventude. Tomara que ganhe os dois, mas eu acho que o São Paulo... Por que tomar ganha? Ah, por causa do Juventude, né? Não, porque eu sou paulista. Então, eu acho que o São Paulo vai jogar em casa com o Juventude e é jogo para três pontos e não tem conversa. É jogo para fazer gols, inclusive. E Botafogo? Ganha e perde. Botafogo fora? No último jogo, o São Paulo vai precisar da vitória para pegar Libertadores direto, então vai empatar esse jogo, esse último aí. Cara, o jogo do título do Botafogo. Ah, eu estava tentando dar uma caminhada aqui que o diretor não deixou, gente. Eu vou passar o resultado da enquete daqui para vocês, então. Eu vou passar bem pertinho, assim, ó. A seleção brasileira está sentindo falta do Neymar? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Sim ou não? A maioria respondeu que sim. A pergunta feita depois do empate com a Venezuela, meu amigo, o coração... Aí não tem como, né? O coração está no dedo do voto. Eu surpreendi os 25% aí. Aí não tem como, não tem como não ser essa resposta, né? 75% dos votos, então, aí, para o sim, fazendo falta ao Neymar. A gente tem um tempinho aqui ainda, então eu quero falar mais um pouquinho do Corinthians Salazar. Vamos falar mais um pouco, então, sobre os assuntos aí. Bora! O Ramon deve ter novidades para essa próxima rodada do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro? É, não sei nem se é novidade, né? Mas, é bom, no caso, o André Ramalho do Cacá, sim, né? Porque o Corinthians conseguiu, a gente informou ontem, o Corinthians conseguiu reverter as suspensões do Iro Alberto do Cacá e do André Ramalho, assim como o Palmeiras fez com o Abel Ferreira, transformou em multa, o Corinthians fez a mesma coisa, eles estão disponíveis para esse jogo contra o Cruzeiro, aliás, mais uma vez, ingressos esgotados, né? O que me carina é o Corinthians, que tem a maior média, não é a maior média, né? A maior ocupação de estádio do Brasil vai continuar nesse jogo, porque todos os ingressos foram vendidos. André Ramalho, o Iro Alberto e o Cacá estão liberados, não terão de cumprir suspensão, porém, o André Ramalho e o Cacá ainda estão se recuperando de lesões, né? O André Ramalho ontem apareceu no campo, o Cacá nem no campo apareceu, então, assim, será que eles vão estar bons para o dia 20? A gente não sabe ainda, existe uma expectativa de que estejam à disposição, mas a gente vai ter que esperar aí o andamento dos treinos, ver como é que eles vão reagir e tudo mais. O Charles, que ontem não foi para o campo por causa de um controle de carga, hoje foi, trabalhou no campo normalmente, então não é problema. Então, assim, é um Corinthians quase que com tudo que tem direito, né? Tirando o Maicon, o Rian, aqueles que estão com lesões mais sérias, vai com tudo para cima do Cruzeiro, é um jogo importante, o Cruzeiro já comunicou que vai vir com time reserva, inclusive o Cássio não virá, time inteiro reserva do Cruzeiro, o Cruzeiro vai focar na final da Copa Sul-Americana, é um jogo para três pontos, principalmente, porque o Corinthians vai ter esses confrontos diretos, né? Pega o Cruzeiro, aí vai ter o Vasco, depois o Criciúma, aí pega o Bahia, que são os três que estão acima. Só que tem esse galo aí, com jogos a menos subindo, que vai virar um problema para o Corinthians e não vai ter esse confronto direto. Então, assim, é um jogo importantíssimo, fundamental para o Corinthians aí buscar a vaga na Libertadores. Tá certo. Ó, gente, a gente tem uma sonora que eu queria que vocês comentassem agora. O Rodolfo Landim deu uma entrevista, o presidente do Flamengo deu uma entrevista falando sobre Gabigol. Gabigol que está nessa novela, já falou que não vai ficar, enfim, olha só o que o Landim falou. O Gabigol fez uma proposta de contrato aí de mais quatro anos para o Flamengo com um crescimento muito grande do que seria a remuneração dele anual para ele, né? É muito significativa. Eu diria para você é quase o dobro do salário que ele ganha. Entendi. Porque aí, no caso, envolve também o lado do passe dele, porque ele passa a ter o passe livre ao final do período. O ponto é, a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque se... Eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que que ele não aceita esse um ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de dois anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que que eu não daria se ele tiver um ano excepcional ou um ano muito bom no ano que vem? Mais um ano ou mais três anos como ele gostaria. E aí, Alex? Por que que ele não aceita? Eu entendo os dois lados, mas assim, ele falar isso do Gabigol, e olha que o Gabigol fez gol na final da Copa do Brasil. Eu acho que é... Assim, não combina com a grandeza da história que o Gabigol construiu no Flamengo. É como se ele estivesse dando um ano de presente para o Gabigol de teste. Eu vou testar o Gabigol, o Gabigol não precisa de teste. Não? Eu não acho que não precisa de teste. Depois desses últimos anos? Não, não precisa de teste. Ah, sinto muito. Ele machucou, teve o Tite no comando por um tempão que não gostava dele, não colocava para jogar. Mas, cara... Agora que entrou o Felipe Luiz, ele não cresceu de produção, não melhorou? Fez gol decisivo? Mas não para isso ainda. Pelos últimos anos do Gabigol, eu acho natural o dirigente desconfiar e falar, tudo bem, o contrato que ele estava oferecendo era extraordinário. Mas por um ano. Só que por cinco anos, eu também não daria. Mas negocia. Faz assim, ó. Ele pede quatro, eu te dou oito. Eu vou te dar esse contrato extraordinário, mesmo sem você jogar nada, você não está jogando nada, eu ainda vou te dar um contrato maravilhoso por um ano. E se você for bem, a gente renova. Agora, essa dúvida eu acho natural, porque o Gabigol não é uma fase de dois meses. Eu entendo os dois. Ah, eu não entendo o Gabigol. Pela grandeza que o Gabigol tem. Não, na verdade eu entendo. Eu entendo o Gabigol. É um mala do cara. Não, isso é outra coisa. Eita, gente. Isso é outra coisa. Eu entendo. Sextou, gente. Vocês vão agora curtir aí o feriado, o restinho de feriado, mas não se esqueça que domingo tem mesa redonda às nove da noite com o Kleber Xavier, que é ex-assessor, ex-austador do Tite, e também o ex-atacante Jonas. Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau.